Um adolescente de 14 anos e um carpinteiro de 26 foram baleados ontem à noite no Jardim Atlântico, é um bairro da zona norte de Arassatuba. As informações que traz pra gente é a repórter Michele Bacelar. De acordo com a polícia, eles estavam conversando com um grupo de pessoas em uma rua do bairro quando um carro de cor prata se aproximou. Segundo testemunhas, o passageiro que estava no banco de trás abaixou o vidro e começou a dar vários disparos com dois revólveres ao mesmo tempo. As balas atingiram de raspão o menor e feriram o rapaz que estava com ele. Mas o menor não quis ser socorrido. Já a outra vítima foi levada para a Santa Casa de Arassatuba, onde continua internada e não corre risco de morrer. No local do crime, a polícia encontrou várias cápsulas de calibre .38 que estão sendo usadas na investigação. Por enquanto, nenhum suspeito foi encontrado. Michele Bacelar, de Arassatuba, para o SBT Interior. O que a polícia faz agora? Vai agora atrás de pistas que possam chegar a esses bandidos. Conversam com parentes dessas duas vítimas, conversam com pessoas que convivem com elas no dia a dia para tentar descobrir se tem alguma rixa, se tem algum envolvimento, alguma briga anterior, se já teve passagem pela polícia. Enfim, vai montando todo um quebra-cabeça até que então consiga chegar aos criminosos. Por enquanto, como a Michele falou, ninguém foi preso.